Irmão seguinte, mais um vídeo aqui no canal de Pop Playtime e meus amigos eu vou falar pra vocês, um inscrito, na verdade um não, vários, só que não tanto quanto um, sei lá, uma pessoa pedindo Pop 4, sabe, é realmente algo que poucas pessoas viram. Falaram que a Mob Entertainment registrou duas marcas novas, que é a Iarnab e Doide Dogman, pelo pouco que eu vi e que me falaram, isso daqui se trata de marcas relacionadas a pelúcia, a jogo de videogame, que é muito interessante. Aí eu pesquisei no Google, né, vocês vão ver até o barulho do mouse mesmo, porque isso aqui é totalmente improvisado, bem aqui embaixo tá dizendo serviço de entretenimento, nomeadamente fornecimento de jogos eletrônicos online, serviço de entretenimento, nomeadamente fornecimento de videogames online, né, videojogos online e várias outras coisas aqui, né, produção de software, tudo relacionado a jogo. Aí eu falei, mano, calma, calma, calma que também não é assim, também não é assim, eu não vou inventar de clicar nas coisas aqui, fazer um vídeo pro canal, sem ser algo realmente importante. Falei, tá certo, vou pesquisar outra marca, até então eu não tinha achado nada demais, só que aí, entrei aqui e apareceu algo muito estranho, muito estranho, tá, de verdade, muito estranho mesmo. O cara falou, tentei mencioná-lo no Discord de Popplay Time e recebi essa mensagem, esse cara é importante, pois até agora não posso conversar por um dia. Aí eu, pô, eu me lembrei que tinha um inscrito que falou isso aqui no canal, eu de verdade me lembrei. Aí eu vi isso aqui, não, isso aqui pode tá errado, o cara literalmente, cara, foi parado, o cara levou um timeout, o cara levou um timeout, ó, e não tem nem dizendo aqui quando é que o cara pode voltar, mano, entendeu? Tem alguma coisa errada aqui, não tem? Aí eu, pô, vamos analisar primeiro. O cara levou um timeout só por mencionar o nome do cara. E a outra, Doide Dogman, é algo que bem menos gente sabe, né, sabem mais do Yarnab. Falei, cara, muito estranho, né, muito estranho isso aqui, cara. Até teve um cara aqui que comentou algo interessante, sim, isso causa mal entendidos e informações incorretas. E de verdade, gente, se você sai comentando, comentando no Discord da Mob sem muito filtro do que você tá falando, você pode levar um timeout. Por exemplo, não é certo você entrar lá e escrever, Poplay Time 4 vai lançar no dia 30 de agosto do ano que vem. E você colocar uma imagem alterada do Zeke falando isso. Se você for uma coisa dessa daí, meu amigo, você é banido na hora. Só que, óbvio, você não pode fazer só isso. Você pode simplesmente mandar uma mensagem falando algo que não falaram e você pode levar um timeout. Mesma coisa com esse cara. Aí eu falei, tá certo. Vamos analisar. Eles já falaram pra gente que estavam fazendo algo com um jogo de ficção científica. Falei, tá certo. Legal. Esse jogo provavelmente tem muita chance de não ir bem. Porque o pessoal só quer saber de Poplay Time. E a empresa não é só de Poplay Time. Então, fica aí de boa. Não sabíamos muita informação. Só que agora apareceu isso daqui. Tem tanta ligação com Pelúcia e com jogos. Interessante, cara. Não é intrigante eles darem timeout no cara. Não era motivo pra dar um timeout, cara. De verdade, eu realmente fiquei muito intrigado com isso aqui. Comentei embaixo sua opinião, cara, que eu quero muito saber. Qual é sua visão sobre isso daqui. Porque, cara, eu não vejo motivos suficientes, tá. É um motivo. É um motivo. Mas não é o suficiente pra dar um timeout em alguém. Isso aqui no PopWiki foi há um dia atrás. Agora atualizou, tá há dois dias. Isso aqui foi há dois dias atrás. Realmente apenas os personagens importantes recebem Pelúcias. Mas ainda assim é algo que, olha, não é algo assim que o cara fala. É motivo, sabe, ainda. Eu realmente não acho. Comente aí embaixo sua opinião que eu quero muito saber o que vocês acham. Até o próximo vídeo. Valeu.